Pessoal, vamos falar sobre a ação do Moraes, que parece que deu errado e agora eles estão dizendo que é para estrangular o financiamento do dia 7 de setembro. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Leonardo Faust, Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e você sabe, eu estou agrupando as notícias de política e estou falando num bloco só lá no Rumble. Eu faço todo dia o meu giro pela política no Rumble. Então, o link está na descrição desse vídeo. Hoje eu estou falando sobre as últimas pesquisas, sobre a entrevista do Lula no Jornal Nacional, sobre a ida do Bolsonaro no podcast do Iron Berg e vários outros assuntos. Lá está muito interessante o vídeo de hoje. Não deixa de dar uma olhada, o link está na descrição e no primeiro comentário deste vídeo, tá? Pois bem, vamos ao assunto aqui. A gente falou sobre isso anteontem, falamos sobre isso ontem. Eu já expliquei para vocês o quanto que tem de ilegalidade nessa história toda, o quanto que é absurda essa ação do Alexandre de Moraes. Mas aí, aquilo que eu comecei a falar ontem, né? O que você começa a pensar é assim, por quê? Qual que é a estratégia que eles estão fazendo ontem? E, como eu coloquei para vocês, eles parecem estar visando naquela fantasia que a Patrícia Campos Melo inventou lá em 2018, que tem empresários que ajudam Bolsonaro com disparo de campanha, com disparo de coisa e coisa e tal. E daí fizeram toda essa quebra de sigilo, quebra de contato telefônico e também financeiro, né? Quebra de sigilo financeiro e coisa e tal, para tentar achar alguma coisa ali. E ontem mesmo circulou um boato no Twitter, né, de que haveriam mensagens do cara do Coco Bambu exigindo o pagamento de sócios dele para apoiar Bolsonaro. Não falava exatamente qual foi a mensagem, qual foi o termo usado, mas parece que isso deve ter sido o pior que eles acharam. Por quê? Porque hoje eles desistiram dessa linha e estão colocando aqui, como a Vera Magalhães disse, que a ação dos empresários é para estrangular o 7 de setembro. Olha só. É outro objetivo totalmente errado. Ao contrário, eles vão aumentar o tamanho do 7 de setembro. Eu acabei de decidir que eu vou no 7 de setembro. Aliás, pode me esperar lá em Copacabana. Eu não sei ainda o horário que vai ser, mas quando tiver tudo definido, os horários lá da manifestação em Copacabana, pode acreditar, eu vou estar lá no posto 5 junto com o pessoal. Acabei de decidir depois dessas ações do Xandão. E, de novo, é um outro objetivo que eles estão alegando agora. Agora, lembra, o objetivo deles era destruir a suposta máquina de fake news do Bolsonaro. Só que essa máquina não existe. Então, no final das contas, o que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Eles perceberam que não acharam nada. Eles esperavam encontrar elementos para dizer que Bolsonaro, que o Luciano Hang disparou pesquisa, disparou mensagem pelo WhatsApp. Não devem ter encontrado nada. O máximo que encontraram foi o troço lá do coco bambu, de pedir doação para Bolsonaro, para os sócios dele. Sócio do cara, pô, pediu doação. Qual o problema? Isso não é proibido, não tem nada de errado, né? Enfim. Agora, eles disseram que isso daqui é para estrangular o financiamento do 7 de setembro. Então, eles estão achando o seguinte, eles estão achando que os eventos de 7 de setembro são grandes porque esses funcionários pagam, entendeu? Dão dinheiro para o pessoal ir, pão com mortadela, entendeu? Eles acham que é isso, cara. Olha como é que esse pessoal continua errando, achando que o pessoal do lado de cá é igual a eles, né? Eles se medem pela própria régua, né? A régua deles é essa. Eles sabem que os eventos do PT só enchem de gente se jogar muito dinheiro ali para dar pão com mortadela para o pessoal, pagar ônibus para o pessoal ir, não sei o que lá, e coisa e tal. Se não for isso, esvazia todos os eventos do PT. E olha que, ultimamente, mesmo dando dinheiro, o pessoal não está indo nesses eventos, né? Então, eles acham que o 7 de setembro vai ser a mesma coisa, que não sem o dinheiro desses grandes empresários, que vai acabar flopando o 7 de setembro. E eu discordo totalmente. Mesmo que, pode ser que realmente alguns carros de som sejam financiados por empresários, eu não duvido disso. Eu já participei de algumas vaquinhas para carro de som aqui em Copacabana, inclusive se o pessoal que está organizando Copacabana quiser me mandar uma mensagem, eu falo como é que ajuda na vaquinha para botar os carros de som. Eu, pessoalmente, também doaria para isso, né? É só eu ficar sabendo exatamente. E ser um pessoal confiável também, tem que ser alguém que eu conheça, porque nessas épocas também começa a surgir um monte de gente pedindo doação, que, na verdade, não estavam organizando coisa nenhuma. Mas, enfim, o fato é que o mais importante, que é o povo, o povo vai, esquece. Se tiver um carro de som só na Paulista, um carro de som só em Copacabana, pode ter certeza, não tem problema nenhum, o povo vai do mesmo jeito. Esse negócio de que precisa de dinheiro para fazer protestos grandes, isso é da esquerda. A esquerda que precisa desse tipo de coisa. A direita não precisa, cara. O pessoal vai voluntariamente, o pessoal vai porque quer mesmo. E ainda mais com o incentivo desse, do pessoal avisando que, ó, eles estão dizendo que agora, como trancaram a conta dos empresários, tudo não vai ter dinheiro para o 7 de setembro. Espera para vocês verem o que vai acontecer, né? E, na verdade, o que está acontecendo aqui, o próprio pessoal aqui está falando, o Robson Bonin aqui está lembrando que a operação da PF contra bolsonaristas impulsiona os atos de 7 de setembro. É verdade, é o que está acontecendo. No final das contas, o pessoal vai ficar mais chateado com o STF. Ainda tende a comparecer em maior número nesses eventos. Mas agora, eu vou fazer uma observação para vocês. Lembra? Isso daí, essa é a estratégia, o primeiro nível da estratégia. Mas essas estratégias costumam ter mais de um nível, tá? E, no final das contas, uma outra coisa que o pessoal da esquerda adoraria é que houvesse tumulto nesses protestos, né? Que houvesse algum tipo de afronta muito grande, o pessoal pedindo aí 5, aquelas coisas absurdas. Eles estão contando com isso. Eles querem esse tipo de... Eles querem quebra-quebra. Eles querem pessoas batendo em petistas e coisa e tal. Então, é muito importante lembrar disso, né? Porque olha só o que eles estão falando aqui. É justamente de que... Olha só a visão de determinadas pessoas no entorno de Bolsonaro. De novo, né? Esse cara está mentindo. Ele não sabe de nada disso. Mas o que ele está esperando aqui? Segundo essa pessoa do lado de Bolsonaro, rompeu a trégua com Bolsonaro. Eles querem que Bolsonaro brigue com Alexandre de Moraes. Bolsonaro não vai brigar com Alexandre de Moraes. Ele não tem por que fazer isso. Não deve fazer isso. Não tem por que comprar essa briga neste momento. Porque ele sabe que radicalismo, nesse momento, piora a situação de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ganhar a eleição. Ganhando a eleição, está tudo resolvido. Xandão não tem como impedir ele de ganhar a eleição. Eu já falei pra vocês. Por isso que eles estão recorrendo a esse estratagema. Esse estratagema é por quê? Se eles fossem mexer na urna, pra que eles iam estar tendo essa preocupação toda? Se a ideia do Xandão é botar um parafuso lá na urna e pronto, e fazer o Lula ganhar a qualquer preço, pra que eles estariam preocupados com isso? Eles estão preocupados com isso porque eles sabem que não podem mexer no resultado da eleição. Estão preocupados de Bolsonaro ganhar, que aí eles vão ficar sem ação. Não tem o que fazer. O máximo que eles poderiam fazer depois seria tentar impugnar Bolsonaro. Mas aí é uma coisa absurda. É uma coisa realmente totalmente despropositada. Enfim, o que acontece aqui nesse caso é justamente isso. Eles estão falando justamente que, olha só, que a avaliação dos conselheiros do presidente agora não há mais espaço pra segurar a militância com críticas ao STF nas ruas. Então é isso que eles estão esperando. Eles acham que o pessoal vai pra rua no 7 de setembro pedindo o fim do STF, não sei o que lá, criticando um monte de coisa. Então isso tem que servir como alerta. É muito importante evitar o radicalismo nesse momento. Eu também acho que placa pedindo qualquer coisa que seja, até pedindo a I-5 ou o que for, não interessa. É liberdade de expressão. A pessoa tem o direito de pedir o que ela quiser. Inclusive na lei está dito isso. Como eu expliquei pra vocês, a lei fala apenas que você não pode ir contra o Estado Democrático de Direito fazendo ações nesse sentido, usando violência. Agora, se você está simplesmente protestando, não tem nada de errado nisso daí. É justamente o que supostamente distingue uma democracia de uma ditadora. Uma democracia, nem toda democracia é igual. Tem democracias diferentes por aí. Tem um monte de tipo de democracia por aí. Como é que você sabe que aquela democracia é uma democracia mesmo? É quando as pessoas ali podem criticar até a própria democracia. Até o sistema que está ali, as pessoas podem criticar. Cuba diz que é uma democracia. A Coreia do Norte é uma república democrática da Coreia do Norte. Ela diz que é uma democracia também. Como é que você sabe que esses lugares não são democracia? É porque lá você não pode protestar contra o próprio sistema que tem lá. Essa é a diferença. Sim, ao contrário do que vem vendendo o jornal aí, é possível você protestar, inclusive pedindo o fim do STF, fim do Congresso. É possível. É isso que torna uma democracia uma democracia. você partir disso para atos preparatórios, para ação, botar bomba. Aí não, é outra história. Mas você protestar contra, você pode. Enfim, é isso que o pessoal da esquerda quer. É isso que o pessoal tem que ficar preocupado aqui de não radicalizar neste momento. Porque isso daqui é o que pode gerar esse tipo de problema. Até o antagonista, até o Mário Sabino, está criticando pra caramba a ação lá, dizendo que está acontecendo um bateu-levô lá em Brasília, porque o Aras reclamou do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes vazou a mensagem, dizendo que o Aras tinha recebido mensagem. A gente já falou sobre isso ontem. A mensagem não tinha nada a ver com nada, era uma mensagem superficial. O próprio site do Jota alerta isso. Então, ou seja, é porque realmente o Aras conhece o Meyer Nigri, que é um dos empresários citados nessa história. Então, não tem nada de errado nessa história. Eles estão querendo fazer crer que... Ah, não, que o Aras está errado, que o Aras está comprometido, quando não tem lógica nenhuma. E aí, o que aconteceu? O Aras se reuniu com o ministro da defesa e os comandantes militares para discutir o papel das instituições, diz o PGR. Isso aqui é outra coisa que eu tenho medo, porque isso daqui é tudo que a esquerda quer. Tudo que a esquerda quer é que seja feito algum tipo de golpe, de tentativa de golpe, de prisão do Xandão, ou coisa que o valha. Isso é o que não seria bom neste momento. É isso que atrapalharia neste momento. Veja, não acredite quando eles dizem que isso rompeu a trégua do Alexandre de Moraes com Bolsonaro e coisa e tal. Não, não rompeu trégua nenhuma. A trégua não tem a ver com isso. A trégua tem que haver exatamente com o fato de que Bolsonaro precisa mostrar moderação neste momento para ganhar a eleição. O que a esquerda quer, o que o pessoal quer, é que Bolsonaro exploda, que ele fale contra o STF, que ele peça a cabeça do Xandão, esse tipo de coisa. A gente sabe que o Xandão está errado. Ele está fazendo isso justamente na estratégia dele de fazer o Bolsonaro explodir. Então, ignora. 7 de setembro vai ser enorme. Eu vou estar em Copacabana. Recomendo que você vá também. Vai ser uma demonstração bacana de a gente não aceitar esse tipo de coisa e ainda mostrar que não é um ato contra a democracia. Ao contrário, é um ato de apoio ao 7 de setembro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.